Você já pensou em pegar um Brawler lendário com zero troféus, upar ele no máximo que puder e ir jogar showdown? Certeza que a rapaziada vai achar que eu sou hacker né mano? Então vamos lá, vamos testar agora e ver o que vai dar aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera o seguinte, vamos então fazer aquela trollagem que eu falei lá no vídeo de duas mil gemas onde eu abri e ganhei o nosso brother Leon Vamos pegar ele até aqui galera, eu nem mexi ainda, vou pegar o Leon aqui, já selecionei ele, tô com o Leon, olha que top mano Meu amigo Leon mano, conseguimos o Leon, agora é a hora de dar aquela trollada, ele tá com zero troféus Mas antes nós vamos pegar ele e vamos deixar ele no nível mais forte que a gente puder, vamos lá Nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 5 do Leon mano, do Leon Vamos ver então o seguinte rapaziada, a gente pegou nível 5 e agora a gente vai no combate, no showdown né rapaziada Esse aqui é o modo e vamos tentar trollar o máximo possível com esse Leon e vamos ver o que a rapaziada vai sentir com ele né mano A rapaziada vai ficar assustada, será? Ou não? Será? Vai encontrar um Leon com zero troféus? Meu Deus do céu O que vocês acham mano? Vamos tentar trollar e vamos ver se a rapaziada vai achar que eu tô usando o hack mano Meu amigo, vamos lá então, essa é a hora, partiu combate É isso aí, já achamos aqui a partida, já temos aí 10 personagens e agora a gente vai fazer aquela trollagem básica né Bom, já pegamos aqui a primeira caixa, vamos pra segunda caixa Bom, pegamos aqui a segunda caixa, vamos tentar dar aquela matada ali de buenas Quase matamos o outro ali, vamos dar aquela recuperada na vida e enquanto isso a gente vai aqui tentando pegar outras caixas né Vamos lá então, já pegamos mais uma caixa, ele vai tentar Vamos matar ele né mano, vamos matar ele né mano Que, que, tá louco irmão, vamos tentar pegar todas as caixas possíveis E aí, a gente vai ver aí o que vai pegar, o que vai rolar né mano Tamo ali ó, com a Shelly agora, beleza, pegamos aqui nosso super E aí, nós vamos poder ali fazer aquele, o gato da manha do louco né mano Vamos lá então, vamos tentar se esconder aqui Vamos tentar se esconder aqui, agora a gente pega aqui ó Esse mano, esse mano aqui já foi ó, esse mano aqui já foi mano Cê é louco irmão, já estamos com 9 powerpoint Ó, 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 ó a Shelly doida, ó a Shelly doida Vamos lá, dá mais um daninho nela, dá mais um dano nela Que beleza, olha isso, olha o dano que a gente tá dando mano Meu Deus do céu Vamos ver agora, agora é a hora do, do bot da Jararaca Como diz meu brother Rebola O canal do Rebola tá aqui na descrição rapaziada Cola lá no canal dele que é um canal top Ele tá trazendo muito Brawl Stars pra gente E tá jogando comigo em live todos os dias mano Agora é a hora do bot da Jararaca né mano A gente sabe que o mano provavelmente não vai se mostrar Eu tô com 11, 11, é... Os poderes né, eu não sei como fala em português mano, esqueci como fala em português Os poderes que a gente acumula né, o cubo de poder Mano, é o seguinte, ele não vai se mostrar Então vamos tentar aí mostrar ele já que ele não vai vir pra cima né mano Já tá ali ó, aqui não tá não Tá de buenas, então deve tá aqui embaixo Ué Ali, achou nenê Agora eu vou fazer o bot da Jararaca mano Bot da Jararaca Tranquilão Agora a gente vai vir por trás dele aqui ó E aí a gente vai dar o dano, não tem nem o que falar mano Meu amigo, 11 mano 11 mano Não tem jeito 8 troféus Trollamos A galera deve pensar que nós somos hackers, certeza mano Vamos lá então Vamos jogar mais uma que o bicho vai pegar É agora mano É isso mano, já encontramos mais uma partida aqui E a ideia é sim pegar muito É, muito poder logo no início Pra poder ficar fortão E aí sim dar trabalho pros personagens né mano Então a gente tem que conseguir dar dano aqui nos personagens Pra poder conseguir Boa, já matamos aqui também Beleza O Leon é forte demais né cara Por isso que eu falei que com ele é apelação pra caramba mano Porque mano, o bicho é realmente muito forte mano O bicho é muito forte Ao invés de matar eu vou pegar essas duas aqui ó E pegar o máximo que eu puder aqui Nesse meio Porque aí sim O bicho vai ficar louco E eu vou conseguir fazer o que eu quiser Vamos lá então Vou pegar mais esse aqui ó também Já vamos ali pro meio Ele não vai nem vir pra cá Porque ele tá com receio já Eu já tô com 7 mano Agora é a hora de sair pra treta né mano Sair pra treta agora Já dando dano ali de leve Dando dano Tem que ficar esperto só Porque de perto pode dar ruim né mano Ainda mais com os poderes deles né Então tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Vamos lá Vamos ganhando dano ali De leve Bom mano Esse aqui já foi né Esse aqui já foi Já caiu já Não tem jeito Vamos lá então Agora a gente vai Opa Vamos lá Agora vamos dar o bote por trás mano Será que dá tempo? Vamos aqui antes Vamos aqui antes Vamos aqui antes Vamos aqui antes nesse aqui ó Porque a gente já pega logo 3 aqui mano Meu Deus Já tô com 11 de novo né Já tô com 11 de novo Já estamos aqui descendo de novo Ih o cara já saiu daqui mano Meu Deus Ah então esse aqui já foi né Esse aqui já foi também Beleza Já estamos no No combate aqui No showdown Só eu e o mano mano Agora é aquela hora do bote da Jedi Será que ele tá escondido ali em cima? Se ele tiver ali em cima Ele vai tomar o arregaço Em alguns minutinhos Então Já foi mano Já foi mano Meu amigo Que doideira é essa mano No showdown No combate Eu O Leon É absurdo mano É absurdo Ainda mais nesse mapa aqui Que tem muito É muitos TNTs ali Pra você poder pegar O poder Um do lado do outro Então é muito rápido Se você pegar todos ali Meu amigo Já era Um abraço Bom Vamos lá então Mais uma partida Trollando geral E fingindo ser hack Aqui no Brawl Stars No nível 1 Mano Zero troféu Já tô com 16 hein Então bora lá É isso Já achamos aqui mais uma Partirinha de combate De showdown Vamos ver se a gente consegue Pegar aqui o máximo possível De caixas Pra poder melhorar Nossos poderes Aqui né rapaziada Vamos lá então Mais um aqui Acho que tem um cara parado Ali né mano Você viu ali ó Tem um cara parado ali E já pegamos ele também Já pegamos ele também Vamos lá pra aquela caixa Agora também Vamos ver aqui Se dá certo Opa Boa Boa Pegamos aqui também É O complicado aqui É só você ficar ligado Ligado né Porque você pode Criar aquela expectativa De De tá invencível De tá doidão De tá forte pra caramba E aí você acabar Tomando Na jabiraca né Não pode ficar Tem que ser ligado Não pode dar brecha não Porque aí o bicho pega Vamos lá Vamos destruindo ali Aquela torreta Pra poder subir ali também E conseguir Dar o dano Que a gente quer ali também Ó Pegamos mais um ali também Vamos descer aqui Pra ver se tem alguém aqui Acho que tem aqui alguém Aqui não vai escriar não Não vai escriar não Não vai escriar não Já estamos ali Entre os três melhores Tá tranquilo Dez aqui hein Estamos com dez E vamos aí pro golpe Da jararaca né mano Vamos aqui no golpe Da jararaca Meu amigo Agora já era Ou já era Ou já era Eu falei ou já era Ou já era Porque ou eu matava o cara Ou eu morria Pra ult dele Consegui escapar da ult dele E pegamos de novo Primeiro lugar Três vitórias seguidas Conseguimos chegar A vinte e quatro troféus E trollar geral No nível um Com o Leon mano Realmente É absurdo O poder Deste brawler Ó Pegamos muito troféu Muito ali Fichas também E com isso A gente vai finalizando Aqui o vídeo de hoje Com muita alegria Trollando geral No nível um Com o Leon Com o brawler lendário Mais top do jogo E espero que vocês tenham Curtido aí rapaziada Se você curtiu Já deixa o seu like aqui Se inscreve no canal Pra não perder mais nada E nem as lives Tamo junto galera É nóis Muito obrigado a todos vocês Comenta aí embaixo Hashtag Chorinho É nóis Fui